Olá, amiguinhos! Nossa, mas que meninas comportadas! Tudo isso é pra ver as comprinhas? É, mamãe, é sim! Eu tô bem comportada! Só o seu cabelo que não tá comportado, né, Lilo? Ah, mamãe, você sabe que eu biguei cascova! Mamãe, eu também tô bem quietinha! Mas você aí do outro lado, você já é nossa kiancha? Se você não é nossa kiancha, se inscreve no nosso canal! Ah, e tem que ativar o sininho pra receber os vídeos novos! E você aí, amiguinhos! Vocês gostam de vídeo de compinhas? Se vocês gostam, deixa uma suba de like pra azeite! Porque aí a mamãe faz mais compinha pra azeite! Ah, essas minhas meninas são terríveis! Mas vamos começar vendo as comprinhas da Lilo! O que será que a mamãe comprou de legal pra Lilo? A mamãe comprou pra Lilo e todas as meninas vão usar? Menos a Melzinha, porque não gosta de banho! Um shampoo da Turma da Xuxinha! Ele é de camomila e ele é bem cheiroso! Deixa eu ver aqui, ver se é cheiroso, Lilo! Hum, mamãe, que celulão! Eu vou ficar celosa! O que mais a mamãe comprou pra Lilo? Ah, a mamãe também comprou esse lacinho aqui de cabelo! Ele é bem fofinho e ele é bem grande, né? Porque a Lilo adora coisa espalhafatosa! Eu acho que ela vai ficar muito fofinha com esse lacinho de cabelo! E também tem aqui pra Lilo um pirulito de unicórnio! Olha que coisinha mais linda esse pirulito! Ele é todo branquinho, as patinhas do unicórnio são rosas, tem um laçarote rosa e aqui, olha, tem um cartãozinho do unicórnio! Olha que legal! Bem divertido, né? E agora vamos às comprinhas da Amandinha! A Amandinha adora bolsinha, porque ela gosta de passear e levar toda a comida aqui dentro! Mas acho que nessa bolsinha não cabe muita comida, né? Ela é muito bonitinha, ela abre bem aqui pra guardar as coisinhas e ela é da princesinha Sofia, que também é muito fofa! Isso aqui a Amandinha adora! Tem também aqui pra Amandinha um batomzinho lilás! Olha a carinha dele! Ele é lilás e todo cheio de brilhinho! Aposto que a Amandinha vai ficar fofa com esse batom! Pra Amandinha comer, porque não pode deixar de ter alguma coisa pra ela comer Tem esse docinho aqui, que é da Fini Ele é o macaco louco! Todo colorido, as barrinhas e com açúcar! Aposto que é muito gostoso! Esse macaco louco aqui é das meninas super poderosas! Ai meu Deus, como eu adoro em seu buço! E pra linda, a mamãe comprou esse docinho aqui, que é um docinho de leite É bem legal, tem vários doces de leite aqui, ela pode comer bastante A mamãe também comprou esse lacinho aqui, ó Que é bem parecido com o que a Amandinha tá usando, só muda a cor Ele é vermelhinho e é todo fofinho porque ele é bem diferente esse lacinho Eu acho que ela vai gostar! E pra ela continuar sendo fashion, como ela adora Eu comprei esse kit aqui dos descendentes Ele é um kit de unha Tem aqui esmalte, palitinho Tem aqui várias coisas pra decoração Tem também uma lixa E eu aposto que ela vai adorar brincar com esse kit Nossa mamãe! Essa foi a compinha que eu mais gostei de ganhar na vida! Mamãe, muito obrigado, hein? De nada, linda! Ai, eu vou querer fazer na minha unha Eu vou ficar linda Será que vocês acham que eu vou continuar mais linda do que eu tô? Que você acha assim que eu devo brincar com esse kit? Se você acha, quer ver aqui pra gente saber! E essas foram as comprinhas mais fofas das meninas Cada uma ganhou o que mais gosta Mas quem será que ficou mais feliz? Será que foi a Lilo? A Amandinha? Ou a Linda? Amiguinhos, escreve aqui pra gente saber E deixe o seu like pra mamãe aqui saber que você gostou E pra você também receber os vídeos novos Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma